E aí Que lindo, ó O meu Essa é a Raquel Fontenelle Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Raquel Fontenelle Se é a sua primeira vez aqui no canal Clique no botão vermelho aqui embaixo Se inscreva no canal Toque o sino para receber todas as notificações Estamos no mês de novembro E nesse mês Teremos vídeos todos os dias em comemoração Ao meu aniversário Bom, estamos chegando na época Mais iluminada e colorida Do ano, que é o Natal Coloquei umas guizinhas ali Por isso que eu tomei amarela hoje no vídeo Porque a luz interfere na iluminação Olha que coisa boa Bom pessoal, a aula de hoje é muito linda E muito especial Vocês já estão vendo ali Olha que lindo Eu fiz dois modelos de árvores de Natal Para vocês Para quem trabalha com biscuit E para quem não trabalha com biscuit Mas também quer fazer uma árvore diferente Olha que linda que ficou O modelo da árvore com botões de biscuit Nesse modelo Eu usei o molde de silicone Lá da Tabata Alexandre Eu simplesmente amei o resultado Nesse modelo Eu utilizei botões de verdade Eu espero que vocês curtam a aula Bora lá Bora lá Nesse modelo Nós vamos utilizar todos os botões em biscuit Vocês escolhem as cores preferidas Aqui eu fiz verde e vermelho Vários tons de verde E vários tons de vermelho E de vários tamanhos também Eu usei o molde de silicone Da Tabata Alexandre Vou utilizar um cone Aqui eu usei um cone médio Vocês podem usar também O tamanho que vocês preferirem Vou passar cola branca Da Tech Bond Em todos os botões E vou colando ele No cone Aleatoriamente Tá? Então aqui eu optei Por começar a colar Os botões Grande E depois Os menores E intercalando as cores Vai fazendo isso Até preencher Todos os espaços Do cone Nesse momento Os meus dedos Já estão Pura cola Olha a bagunça Pra preencher Os vãozinhos Brancos Eu estou usando Aqui as pérolas Dourada Vou passar cola Branca Nelas também E vou colando Entre os vãozinhos Que ficou Entre um botão E outro As pérolas Vai fazer o lugar Das bolinhas De Natal Da árvore Dá um efeito Super lindo Pra finalizar Eu coloco um laço No topo da árvore Mas vocês podem Estar colocando Uma estrela Também Que vai ficar Super lindo Nós vamos precisar De um cone De isopor Do tamanho Da sua preferência Alfinetes Pérolas E muitos botões Em cada alfinete Eu coloquei Uma pérola Pra que a cabecinha Do alfinete Não vaze No botão Dessa maneira Vai segurar O alfinete A gente vai espetar Os botões No cone E vamos preencher Todo o cone Com os botões Coloridos Se você preferir Pode colar Com cola quente Que dá um resultado Muito legal Também Preencha Todo o cone E vá alternando As cores Fica dessa maneira As bolinhas Já ficam ali Pra dar um retoque E pra preencher Também os vãozinhos Eu coloquei Uma bolinha dourada Junto com o alfinete Da pérola E vou colocando Entre meio Essa é uma opção Na verdade Pra quem não quer Utilizar cola Mas com a cola quente O resultado Fica super legal Tchau 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 Tchau